Fala, bachareis do Botequim, sejam bem-vindos a mais um Hoje na História. E hoje, 27 de maio de 2021, completa 20 anos do primeiro pódio da equipe Jaguar na Fórmula 1. A equipe que estreou na categoria em 2000, após a Ford comprar a equipe Stewart para ser uma equipe de fábrica da montadora, e as perspectivas eram boas após um bom ano em 99, quando a Stewart conquistou uma vitória, uma pole position, quatro pódios e o quarto lugar no Campeonato de Construtores. Só que os resultados da Jaguar foram bem abaixo do esperado. Mas no GP do Mônaco de 2001, a equipe conquistaria o primeiro de seus dois pódios na história. Ed Irvine se classificou na sexta posição e já avançou um lugar logo de cara quando o pole position David Coulter ficou na volta de apresentação e teve que largar em último. Mas na largada, Irvine foi superado por Juan Pablo Montoya da Williams e caiu para sexto. Só que o colombiano bateu na segunda volta e abandonou. E outros dois pilotos que estavam à frente do irlandês também ficaram de fora. Mika Hakren da McLaren na volta 15 e Ralf Schumacher da Williams na volta 57. E com mais essas duas posições herdadas, Irvine cruzou a linha de chegada em terceiro atrás apenas das duas Ferraris e deu à equipe Jaguar o seu primeiro pódio na história da Fórmula 1. O GP de Mônaco de 2001 também marcou a última pole position de David Coulter, a 48ª vitória de Mikael Schumacher e o GP de número 250 da equipe Benetton. Então é isso, bachareis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e seu comentário. E se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a todos. Até o próximo e tchau.